Mateus 20 e 8 A RESSURREIÇÃO Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então, o anjo disse para as mulheres, Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Mas Ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Agora, vão depressa e digam aos discípulos dEle o seguinte, Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, E correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse, Que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dEle, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então, Jesus disse, Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem à Galiléia, e eles me verão ali. Obrigado. E agora, vamos lá. Essa é a de Atalã. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado.